Ele que é cheiroso, gato, inteligente, lindo, talentoso, simpático, curte suas fotos no Insta, dorme com expressão mais doce, te liga no dia seguinte, traz café na cama, leva sua mãe pra passear, ou pelo menos eu gosto de imaginar assim, senhoras e senhores, com vocês, Cow or Raymond! Muito obrigada por ter vindo ao programa, as pessoas gritam, inclusive me atrapalham um pouco. É um prazer ter você aqui, e você sempre causa prazer nas mulheres. Que roupa essa, hein? Que isso, hein, novinha? Para, louca! Ah, desculpa. É, Cow or, aliás, você poderia já começar esse programa só olhando pra aquela câmera e falando o prazer é todo meu de estar aqui? Só pra aquela camerazinha. Aquela ali? Pra aquela ali. Naquela brincadeira? Naquela brincadeira nossa. O prazer é todo meu de estar aqui. Para! Ah, meu Deus, separe esse clip produção, porque eu pretendo aproveitá-lo ao acordar. Cow or, você repara que as pessoas gritam muito quando te encontram. Você consegue fazer... Senhoras acordam, sonhos profundos, né? Pessoas já mortas levantam e falam, cadê ele? Mesmo quando você fala coisas como, meu Deus, é coceira, é gangrena, está inflamada, as pessoas gritam. Você consegue fazer coisas normais sem que as pessoas mostrem um peito, que é o que eu pretendo fazer daqui a pouco? Você pode falar, tipo, tira o carro da vaga sem que as pessoas fiquem apaixonadas e queiram... queiram... É... 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 Tarsar mesmo. Com você. Você consegue... Eu achei que ia ser mais fácil. Pra mim também é difícil, porque eu tô volando. Olha que coincidência! Caramba! Que dia é bom pra você ver. Você consegue fazer coisas normais sem que as pessoas gritem? As pessoas sempre gritam. Eu te acompanho há um tempo, até te sigo. Até durmo nas suas gavetas. Você consegue fazer trabalhos simples, como dar um bom dia, sem que a pessoa fique apaixonada por você? Consigo. Mas é só uma coceirinha, galera, que destrói um casamento. Isso te incomoda ou pra você já é normal? Calma aí. Não, não, não me incomoda, não. E é normal. Para! Calma! Não, mas é normal as pessoas agirem de forma normal. Ah, é normal que você agirem de forma normal, não as pessoas gritarem. Mas você tem a consciência, e eu posso até te afirmar, do quanto você... Fala aqui numa boa, porque eu também fui prejudicada por Deus, que tava fazendo outra parada e me deu um nariz que me desequilíbrio com a cabeça. Mas você tem a consciência do quanto você é bonito? Que isso, Tata? Não, mas é porque você é lindo demais, você... Obrigado. Não, amor, fala de brother, fala de quem te faria um favor de noite, de bobeira. Você se olha no espelho e fala, sim, sim, eu prejudiquei todo o casamento de uma nação, porque eu sou gato. Que isso? Já tem essa consciência? Eu vou ficar repetindo isso. E é tímido, é do jeitinho que eu gosto. Você consegue me deixar tímida, né? Calma, não é meu objetivo. Não. Agora, Calma, o seu nome tem origem tubi-guarani, né? Que quer dizer tronco grosso e macio. Bom. No meu? Não, é gavião. Quer dizer gavião. Por causa do bico grosso e macio. Como é que é... Você sabe como é que a sua mãe escolheu o seu nome? Ela queria que o meu avô se chamava Carlos e ela gostava de Tauan e ela era hippie. E aí ela decidiu juntar os dois e aí surgiu Cauã e eu só fui descobrir o significado do meu nome e ela também depois. E o Raymond é de onde? Você sabe qual a origem de Raimundo? É francês, é Raimundo em francês. É Raimundo em francês? É Raimundo em francês. Minha filha, é ela em inglês. Mas pronuncia Raymond? É Raimundo. É Raimundo. É, de Mudo. Você fala francês, não? Não, não. Então cai um bloco de perguntas aqui, a gente pode continuar agora. Agora, você era uma criança bonita, era uma criança que já se destacava? Então, tem uma curiosidade. Na quinta série eu fui eleito o menino mais bonito da turma e na sexta o mais feio. Caraca, que remédio foi. Que ácido jogaram na tua cara pra ter essa transformação tão grande. Mas por que você teve aquela fase da espinha, aquela fase que o cara do nada vira um bonequão do posto e tem acne? Eu era desajeitado. E sofreu bullying na escola, por exemplo? Cara, minha mãe cortava o meu cabelo. Isso não era bom. Sua mãe? Ela economizava um dinheiro e ela decidia cortar e aí ficava bem estranho. Eu me lembro um dia ela me levando na casa da minha tia, assim, que eu ia passar o final de semana com o meu primo e aí quando a minha tia abriu a porta foi aquela reação de novela. O que você fez com ele? O teu cabelo? E a minha mãe tinha cortado o meu cabelo e passado o gel. Aí você virou latino do nada. Era gato pra cacete e virou. Mas você era um gato. Você tinha a vontade já de pegar a mulher. Alguém te disse não? Ou você só espalma a mulher? É que nem peixe, piracena que vai pulando e só o urso vindo pro peixe. Não, não. Eu era tímido. Eu jogava RPG. Ah, você era nerdzinho? É, nerd, é. Adorava revista em quadrinho. Gosto até hoje também. Acho legal. Jogava bastante videogame. Aí eu entrei e comecei a praticar jiu-jitsu aos 13, mas aos 14 mesmo eu comecei a levar a sério quando fui morar com meu pai. Aí eu comecei a ficar mais malandrinho, assim. Para! Ai, graças a Deus, porque é isso que eu vou explorar hoje aqui. Agora, queime-se na vida real, você pode até conseguir tudo o que você quer, mas aqui queimado sou eu. Isso e muito mais você vai ver no quadro Meu Programa Minhas Regras. Calma, a gente vai continuar a entrevista normalmente, porém, com os lábios superiores. O famoso dentinho. Eu vi uma cena agora que eu não tinha ainda. Eu encontrei a felicidade. É Deus, é Deus agindo. E como é que você se vê daqui a 30 anos? Eu me vejo com muito, já com as netinhas. Você pretende, por exemplo, ter mais filhos? Quantos mais ou menos? Diz pra gente. Mais uns dois. Mais dois, filhos. Agora, seduzindo loucamente. Calmozinho. Que língua, hein? Ah, isso aí, meu amigo. Ah, um pouquinho de veludo. Isso aí, é. Como é que você sabe? A palavra corre. A palavra corre. Projac é fogo, rapaz. É o qualquer escome do Brasil. Agora, seduzindo também. Valeu, Rafa. E o resto do projac inteiro. Calma, vem cá, me diz uma coisa. E se você não fosse seguir a carreira de ator, que carreira você seguiria, hein? Ai, eu só te seguiria. Ai, que delícia. Você é um cara, você dirige bem, hein? Você dirige bem um carro. Eu adoro dirigir e pegar bem o volante. Ai, é mesmo, é? É, eu pego ele assim, eu vou e vou pegando. Ai, meu Deus, calma. E aí eu pego ele. Ai, calma. Agora, falando como se eu tivesse, falando com a sua namorada. Como se a gente fosse namoradinho. Em nome de Jesus. Calma, você... Que tipo de livro você gosta de ler? Que tipo de livro você gosta de ler? Calma. Aqui, ó. Tá, pode ser. Que isso, hein, novinha? Olha aí. Ai. Ai, que delícia, caralho. Eu não posso fazer isso. Agora... Calma. Tá me dando até tosse. Agora, respondendo com queixo duplo, Calma. Como é que é a sua relação com os fãs? Boa. É boa? Boa. Simpático. O cara até assim, você fica gato. Simpático, é. Você recebe muitos presentes de fãs? Me diga como funciona. Recebo. É? Não, não recebo mais. Na malhação, recebia bem mais. E depois você fez o quê? Queimou os presentes? Depois foi diminuindo. Foi diminuindo. Agora eu recebo duas, três cartas. Só? Só. Já fui campeão de cartas, agora são só duas. Ai, tadinho, gente. Como é que eu faço pra consolar esse homem, galerinha? Quanto tempo você passa, por exemplo, surfando? Você que é um cara que surfa bastante. E depois você tem filho, você não surfa muito não, cara. Ah, é? Não surfa mais, né? E nem procura a mim. Ai, eu... Começou? Que filhos são esses que eu nunca soube? Eu nunca tive coragem de te contar por quê. Por causa da outra. Que outra é essa? Que outra é essa? Eu vou matá-la. Matá-la com minhas próprias mãos. Desculpa, eu nunca tive coragem. Me perdoa. Me perdoa! Eu perdoo, sim. Eu perdoo, mas eu não sei se Deus vai perdoar. Somos muito católicos, somos cristões. Congela pra câmera. Eu sou judeu. Você... Só uma última zinha. Você tem alguma mania, por exemplo, que você faz e que a gente não saiba? Eu gosto de tirar um cochilo. Você sabe disso. Um power nap. Você dormiu por mais de 20 anos. Eu estava em coma. Coma profundo. Eu não sei o que me deu. Botaram alguma coisa na minha bebida e eu dormi. 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 Foi um boa noite, Cinderela. Boa noite, Cinderela. Enquanto isso, eu brincava com o seu anão. Bem que eu imaginei isso no sonho. Eu senti. Eu senti. Eu senti. Então vem sentir comigo. Vem sentir comigo. Sente. Sente que eu sinto. Senta com o meu pinto. Desculpa o trocadilho. Congela pra câmera. Eu sento. Eu sento. Sento. Maravilhoso, Kawó. Muito obrigada. Eu sei que você é um cara regrado quando eu convive com você. E o Kawó é um cara muito responsável, muito família, muito regrado. E se preocupa muito com a sua alimentação, por exemplo. Como é que surgiu isso? Foi desde a época de lutador? Meu pai era macrobiótico. Alguém sabe o que é macrobiótico? Meu pai era maconheiro. Olha como é que é a diferença da vida. Mas meu pai era macrobiótico. Eu comia comida... Ah, pô. Não, tem uma cena genial. Minha mãe não deixava eu comer nada, né? Eu não podia comer brigadeiro. Não podia comer o bolo. Não podia comer nada. Cheguei numa festinha infantil. Não podia comer. Não podia comer o cachorro quente. Não podia comer isso. E aí tinha um aquário. Ah, caô. Não me engano. Aí, menino, tinha um peixinho dourado. Eu me lembro que eu fiz assim, ó. Aí minha mãe fez... Não! Aí o peixe, caralho, que medo! E eu comi o peixinho do menino. Ah, então você passou... Do coleguinha da escola. De um cara humilde para um assassino de animais. Você comeu um peixinho... Não posso ver um Nemo que eu já tô comendo. Olha quem tá aqui! Olha quem chegou, galera! Ah, eu já sei como é que eu vou chegar nisso. Você viu um peixe vivo e você comeu. Eu tenho um barulho gordinho que eu te mostro assim que você quiser. Essa coisa da sua alimentação te torna, por exemplo, um cara diferente? Vamos fazer aqui. Como é que é a sua palheta de cocô, caô? A nível de palheta, tá? O meu tá mais essa aqui, porque lactose. Que eu não tô podendo comer e me dá, às vezes, um pouquinho de constipação. Não, eu tô mais aqui, ó. Nesse meio termo aqui, ó. Bastante fribas, hein? Bastante fribas. Maravilhoso. E é uma textura mais espessa. Beber mais água. Sempre lembrar, hein, caô? Que é importante a gente, sem beber, mais água. Agora, com essa coisa de voltando... É o cocô foi só um adeiro. Beber água ajuda na constipação, né? Ajuda maravilhoso. Que eu sou aquela... Presão de ventre, né? Muito, calma. Eu passo por causa da situação. É, imagino. Eu tô, às vezes, aqui, eu tô... Vamos falar sobre isso. Eu tô só tentando. Vamos falar sobre isso. Que é bastante maneiro, cara. Você que deixa a sua assinatura, você deixa... Uau, Ramos da C, galera. Uau! É uma coisa mais... Ou é uma coisa mais... Vindo. Porque eu sou o cabrito. Eu vou como se fosse saltitando, eu vou deixando pequenas bolas. São pequenas bolinhas marcando um território. É a Chapeuzinho procurando a tua casa. E o lobo vem e cata as minhas bolinhas. Agora, como você já fez muitos filmes, né? Reis e Ratos, Meus Pais, Alemão, Tim Maia, Reza a Lenda, Não Devora Meu Coração. E a gente fez o filme de comédia chamada A Dupla. E que, realmente, você foi muito maravilhoso. Você brilhou muito. Porque você tinha feito comédia. Mas é verdade. Você tinha feito comédia. Nove anos sem fazer comédia. Como é que foi pra você a experiência de voltar a fazer comédia? Cara, primeiro... Em primeiro lugar, eu precisei ensaiar. Essa aqui não precisa ensaiar. Porque é uma gênia da improvisação. Gênia, gênia, gênia. Eu precisava ensaiar pra aprender a não rir de você. Foi muito importante o Chico, que trabalhou com a gente. E ajudou a encontrar esse lugar do personagem. E sair do lugar do fã. A mesma coisa que eu tive com a Fernandona. Caraca. Caraca, foi bom, hein? Não, isso é muito maravilhoso. Porque eu, de te ver ali, eu já ficava nervosa. Eu falava, caraca. E tem cena de beijo. Graças a Deus que eu não sou idiota. Que eu sou produtora do filme também. E eu pus ali, é beijo. Porque eu não sou burra. Porque eu nunca vava essa oportunidade. Mas eu acho que uma das coisas mais legais foi que... A gente construiu o projeto junto. Aprendeu junto. Brigou junto. Desbrigou junto. Ficou feliz junto. E no final cresceu uma amizade mesmo. A gente passou por muita intimidade. Eu aprendi demais com você. Porque o Cauã é um cara regrado. O Cauã é um cara que se concentra com muita facilidade. Então ele tá aqui. Vendo a rá rá. Lágrima preta. E eu tô a rá rá. Eu tô aqui. Eu não tô conseguindo me concentrar ainda. Então eu aprendi demais com você. E eu acho que a gente criou uma amizade sólida mesmo. Porque a gente conheceu a fundo as nossas coisinhas todas. E eu te admiro mais ainda hoje do que te admirava. Que bom. Você pretende continuar fazendo comédia? Eu gostei muito. Pra mim foi libertador. Eu acho que eu precisava desse exercício como ator de libertação mesmo. Eu vinha fazendo muitos personagens pesados. O Justiça. Dois Irmãos. No cinema também. Às vezes eu faço muitos filmes alternativos. Que infelizmente às vezes não chegam no grande público. Mas são trabalhos que eu tô super envolvido. E também trabalho como produtor. Então foi um momento que eu precisava. Como se fosse me renovar como ator. E eu fiquei muito nervoso. Como eu não fico quando vou fazer drama. Você tem essa facilidade de chorar? O que você pensa quando você tá fazendo uma cena? Eu até te pedi pra gente continuar a nossa entrevista. mais chorando? Tô pronta. Calma. Como é que você tem tanta facilidade de chorar em cena? Você pensa em alguma coisa na hora de chorar? Eu penso na crise. Na crise. Rindo e chorando ao mesmo tempo. E eu tô aqui fazendo um esforço pra... Tô com uma lágrima aqui. Pelo amor de Deus, pega essa coisa. Fecha nela. Fecha nela. Fecha nela. Eeeh, filha da puta, desce! Eeeh! 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 Calma! Como é que você... Calma, você tem ideia, noção de quantos beijos você já deu em cena? A gente fez a conta que são 499 beijos que você já deu. Ah, mentira. Vamos chegar a 500? Brincadeira. Mas a gente sabe que beijo técnico é uma coisa muito tranquila que você pode fazer em casa, com a sua avó, com a galera. É um beijo técnico, né? O boquete técnico também é muito comum, a gente pode fazer também em casa. Você sente alguma coisa no beijo técnico? Cara, nada. Eles são... Nada. Calma, nada. Qualquer situação pode gerar um beijo técnico. Pô, óbvio. Caraca, o taxista, brother, não tem dinheiro pra te dar um beijo. É um beijo técnico. Exatamente. Paguei. Necrotério. Tchau, beijo. E pega o cara, é totalmente normal. Pô, tá tudo certo. Quer mostrar isso agora? Porra, agora. Então vamos pra um quadro. 17 variações de beijo técnico. Eu vou mostrar agora como funciona um beijo técnico com o Kawan. Pra mim é um trabalho normal, né? Eu não me incomodo com nada. Você quer fazer o homem eu faço a mulher? Pode ser, pode ser. A gente tá no seu mercado, por exemplo. Não. Qual é, meu irmão? Vou passar as compras aqui? Eu sou ela, não sou irmão. Ah, é? Ai, tu é gata pra caralho, hein? Posso falar contigo? Pode fazer mais do que falar, né? Quero ver se você tem pegada, hein? Vou te mostrar uma parada aqui, vem cá. Não sei não. Caraca. 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 Não, não, não.